Amanhã E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração This is why I originally came here, okay? And I'm gonna play a piece that inspired me to pick this instrument And try to come to Portugal and study it It's a very cantankerous, difficult instrument I love the Jimmy Page story Could you tell that? I love that story He came here, because he had a concert here Or two concerts, and then he heard Fado He heard a Portuguese guitar And he wanted to buy a guitar And he did He even talked with a constructor With a luthier We've heard that you bought a Portuguese guitar How you're gonna use it in concerts Or what are you gonna do with it? And he said, no, I'm not gonna use it anywhere Because it's an impossible instrument to play And you have to get there at the right time too Because in a lot of places, I don't know if this is common But I thought it was interesting A lot of times the band sets up in front of the front door That's what we do in our restaurant In your restaurant And Mesa as well And Mesa de France And we close the door No one gets in between the set Except for one of the footballers' brothers Yeah, we're in the set It's intense . . Se hoje alguém me procurar Digam que não pode entrar Que eu não estou para ninguém Fechem a minha janela E mesmo que seja ela Digam que não estou também Fechem a minha janela E mesmo que seja ela Digam que não estou também Digam que eu não quero ver Que não me faça sofrer Digam que se vai embora Digam que há muito morrer Mesmo que nunca existir Digam que aqui ninguém mora Digam que há muito morrer Mesmo que nunca existir Digam que aqui ninguém mora Mas façam o que lhes lembrar Digam que não pode entrar Que eu não estou para ninguém Que a porta ficou trancada Ou então não digam nada Porque eu sei Que ela não vem Que a porta ficou trancada Ou então não digam nada Ou então não digam nada Porque eu sei Que ela não vem Que ela não vem Que ela não vem Que ela não vem Que o vento E a um perus O mar Amém. 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 Amém.